Olá amigas e amigos Amil por Hora, eu sou Rodrigo Matar e este é mais um vídeo inédito do nosso canal, no qual você pode se inscrever clicando aí na guia, seja membro, participe do canal Amil por Hora, tenha direito a benefícios, inscreva-se no clube de membros, dê o seu like a cada vídeo, ative o sininho para as notificações diárias de conteúdo, compartilhe todos os vídeos do nosso canal e faça o Amil por Hora crescer. Como também cresceu o piloto do qual falaremos neste vídeo inédito, um piloto que começou sua carreira na Fórmula 1 bastante jovem, ele nem passar pela Fórmula 3 passou, tampouco pela Fórmula 3000, chegou à categoria máxima com 21 anos de idade em 2021, um egresso da Fórmula Renault, tinha 20 para 21 anos de idade quando chegou, fez o seu primeiro teste, abafou, andou muito rápido e fez um ótimo campeonato, caiu nas graças de Ron Dennis, o que não é fácil, depois virou piloto Ferrari, esteve fora da categoria, experimentou rally, experimentou até os trucks da NASCAR, voltou à Fórmula 1 e agora se retira das pistas. Acaba de anunciar nesta quarta-feira Kimi Raikkonen, a sua aposentadoria do posto de piloto titular de qualquer equipe da Fórmula 1. O piloto finlandês, que fará 42 anos no próximo dia 17 de outubro, se retira da competição. Não deve estar muito satisfeito, sem dúvida, com o nível que tem alcançado nos últimos anos, especialmente com a equipe Alfa Romeo, que agora já perde até da Williams, já não está no mesmo patamar que esteve nas últimas temporadas e nesse ano não desempenha absolutamente nada em termos de performance, nem para Kimi Raikkonen e nem para Antônio Giovinazzi. O finlandês que é conhecidíssimo pelo seu mau humor, pelos seus rompantes, pelos leave me alone da vida, pelos buá e coisas do gênero, olha, vai fazer muita falta na Fórmula 1. Piloto de muito talento, de muita velocidade, poderia ter conquistado até mais do que um campeonato mundial de Fórmula 1. Não é exagero dizer que o campeonato de 2003 poderia ter parado em suas mãos, como também o mundial de 2005. Mas as chamadas conjumerências, como dizem os mineiros, fizeram com que Kimi e Matias Raikkonen só tivesse a seu favor o campeonato em que a dupla da McLaren, formada por Fernando Alonso e Lewis Hamilton, fez questão de entregar em suas mãos na sua primeira temporada por Maranello. O Raikkonen que teve duas passagens pela mítica escuderia italiana, andou também, claro, como a gente falou, de Sauber na McLaren, depois guiou para a Lotus, na época do GNI Capital, a Lotus, que hoje é a Alpine, que já foi Renault, e agora está na Alfa Romeo, onde encerra a sua carreira. Raikkonen teve grandes momentos na Fórmula 1, grandes vitórias. Eu considero aquela corrida em que ele vence na última volta em Suzuka contra o Giancarlo Fisichella, Fisichella na Renault, Raikkonen na McLaren, uma das maiores vitórias do Norte, de um total de 21 que ele conquistou, e claro, a última, que foi em Austin, no seu último ano de Ferrari, no ano em que ele também registrou o recorde da melhor volta em classificação, com média superior a 263 km horários. Os números do Raikkonen são muito superlativos. Ele vai deixar a categoria provavelmente com mais de 350 GPs disputados. A largada de Zandvoort no próximo domingo será de número 343 do Raikkonen, que ainda tem mais 10 etapas a fazer até encerrar o seu vínculo com a Alfa, decisão tomada durante o inverno de 2021. Então, já na pré-temporada, o Raikkonen já planejava se retirar do esporte, e agora, às vésperas desse final de semana de 13ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o finlandês encerra qualquer possibilidade de retornar e faz com que o dominó comece a ser jogado. Porque, para os compêndios, é uma estrelinha a menos, mas poderemos ter quatro pilotos campeões mundiais se o Verstappen derrotar o Hamilton e conquistar um título inédito. A Fórmula 1 em 2022 poderá ficar com quatro campeões do mundo, tal como começou este campeonato. Hamilton, Alonso, Vettel e Raikkonen. Pode trocar o Raikkonen pelo Verstappen, pode ficar com três campeões mundiais. Mas, para o mercado de pilotos, essa saída do Raikkonen precipita uma série de acontecimentos que devem vir à tona nos próximos dias, até, talvez, a época do GP da Itália. Alguns contratos devem ser anunciados, algumas decisões provavelmente serão tomadas, ou colocadas a público, e alguns outros pilotos devem sair. Um deles é o Antônio Giovinazzi. Além do Raikkonen se aposentando, o Giovinazzi deve ser saído da equipe Alfa Romeo, e provavelmente seu lugar será na equipe Prema Iron Lynx, no Campeonato Mundial de Endurança em 2022. Estas duas equipes farão em conjunto um programa de esporte protótipos, possivelmente visando ter um Hypercar como cliente a partir de 2023. Isso precipitaria não só o rumor que já tinha tomado conta da Fórmula 1, que Valtteri Bottas seria o sucessor de Raikkonen na Alfa Romeo, como também a chegada de outro piloto Mercedes, o que chega a ser surreal, né? Uma marca que é linkada ao grupo EFCA, Fiat Chrysler Automobiles, como é o caso da Alfa Romeo, ter dois pilotos, Mercedes, Valtteri Bottas e Nick De Vries, o atual campeão em título do ABB FIA Fórmula E, e também integrante do World Endurance Championship, eventualmente na equipe Racing Team Nederland, e também do programa da G-Drive, do European Le Mans Series. Some-se a isso o fato de que Alexander Albon pode estar sendo realocado na categoria Now Williams. A Red Bull pode estar vendo em Albon a possibilidade de colocá-lo, apoiá-lo, e ele não ir para a Fórmula Indy, já que alguns lugares que eram prospectados por Albon, como o Dandretti, que acaba de ser ocupado por Roman Grosjean, estão começando a ser ocupados. A pesca é uma possibilidade inviável. Coin? É, até dá. Mas acho que o Albon vai preferir andar na Williams, que, pelo visto, já começa a dar passos à frente. E cabe lembrar, é um novo regulamento. De repente, a Williams acerta a mão do carro, já pensaram? Nunca se sabe. E aí, George Russell, como todo mundo torce, todo mundo espera que aconteça, pode ser o companheiro de equipe de Lewis Hamilton. Dizem que isso já está decidido. Se Hamilton ou se Toto Wolff, isso não está claro. Mas que o Russell já teria um destino. E esse destino do meia-três do britânico, segundo colocado na pífia corrida, na patética corrida de Spa-Francorchamps, o primeiro pódio do Williams em muito tempo, George Russell, se encaminha para ser piloto de Mercedes. Vejam a mexida que dá o mercado. Por quê? Nós já temos o Stroll, e Vettel permanecendo na Aston Martin, Ocon e Alonso Nalpine. Hamilton precisando saber quem vai ser seu companheiro. A Red Bull confirmou a renovação de contrato do Pérez para correr ao lado do Verstappen. Na Ferrari, você tem ainda um acordo de dois anos do Carlos Sainz, o segundo ano do contrato a ser cumprido. Na McLaren, nada indica que Ricardo vai sair nesse momento, apesar de estar levando um pau do Orlando Norris. Alfa Tauri, pode ter mudanças? Sunoda? Com a saída do motor Honda? Vai saber. Mas Gasly deve ficar por lá. Então, é ali que a movimentação vai acontecer. É na Alfa, é na Williams, e agora, dizem, na Mercedes. Essa saída do Raikkonen, a aposentadoria do Iceman, do Homem de Gelo, do Hans Zinza, mais querido da Fórmula 1, pode precipitar muita coisa. Vai precipitar muita coisa. Aguardem o pós-GP da Holanda, o pré-GP da Itália, e as outras corridas que ainda virão no campeonato. Muitos anúncios ainda deverão ser feitos. E você vai acompanhar tudo, claro. Na tela da Band, lá, com o Sérgio Maurício, com o Reginaldo Leme, com o Max, com o Felipe Giafone, na coordenação do meu camarada Fred Sabino, na produção do Jaime Brito, enfim, de toda aquela equipe qualificadíssima que o Grupo Bandeira se montou. E, claro, vídeos aqui no Habil por Hora, com análises, com lives, enfim. Tudo isso que a gente está aí vendo desse pré-2022, que já está começando, né? Raikkonen saindo fora, precipita muita coisa com vistas ao futuro. O canal volta. Essa quinta-feira tem TBT. E vai ser sobre o GP da Holanda. Você se lembra o que aconteceu no ano de 1967? Pois é, naquela corrida, disputada em Zambor, uma revolução começava. A gente se vê, então. Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.